Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do Movave Video Editor para vocês. O Movave Video Switch 2020, que é a nova versão mais atualizada com ferramentas completas do Movave. Você que ainda não tem o Movave, segue aqui embaixo o link na descrição desse vídeo e você aprenderá através desse vídeo como colocar o texto seguindo um objeto, seguindo um carro, seguindo uma pessoa. É uma aula bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos aprender comigo através dessa videoaula? Mas antes, roda a vinheta! Vamos lá, galerinha! A primeira coisa que vocês irão fazer é clicar em Adicionar Arquivos. Vai procurar um vídeo. Vou colocar esse vídeo desse carro aqui. Vou clicar em Importar novamente aqui, ó. Importar, tá? Adicionar arquivos. Vou procurar um outro vídeo agora aqui na minha galeria. Deixa eu ver... Esta bailarina aqui. Vou dar dois cliques. Automaticamente o vídeo já vem pra cá para o Movave Video Switch 2020. Bom, estão aqui os dois vídeos. Eu vou primeiramente segurar com o botão esquerdo do mouse. Arrastando para a linha de tempo, que é esse espaço aqui embaixo. Vou soltar. Soltei o botão esquerdo do mouse. Pronto. Vou clicar nesse áudio aqui. Com o botão esquerdo, vou deletar para não atrapalhar o vídeo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em Texto aqui, ó. Texto, tá? Eu vou colocar um balãozinho aqui em cima desse carro com o nome, tá? Eu vou escolher esse balão aqui, ó. Balão de pensar. Ele já vem pronto lá no programa. Vou arrastar também, segurando com o botão esquerdo do mouse aqui para a linha de tempo. Quando aparecer essa bolinha vermelha, ó, significa que você está puxando para o lugar errado. Quando aparecer o sinal de mais, está no lugar certo. Você já pode soltar o botão esquerdo do mouse. Pronto. O texto já está aqui. Eu vou arrastar até o final do vídeo. Tá lá o balãozinho. Vou dar dois cliques aqui com o mouse. Dois cliques com o botão esquerdo. Para arrumar esse balãozinho aqui. Eu vou diminuir porque ele está muito grande. Nessa bolinha aqui, eu diminuo o tamanho. Tá? Pronto. Aqui eu escrevo alguma coisa. Eu vou escrever meu nome. Para dizer que esse carro aí é da Regina. O texto está muito grande. Posso diminuir para ficar dentro do balão certinho. Lá está. Vou diminuir mais um pouquinho. Pronto. Se eu quiser mudar também a cor desse texto, eu clico em texto aqui, ó. Eu coloco a cor que eu quiser. Posso colocar verde. Posso colocar um fundo. Posso contornar. Ó. Eu faço o que eu quiser, tá bom? Então, vou deixar no preto mesmo. Vou tirar esse contorno aqui, tá bom? Vou clicar em aplicar aqui em cima. Pronto. Já está lá. Este carro, pessoal, ele está fixo. Ele é uma animação, tá? Mas esse carro, ele dá a impressão que está andando, mas ele não está. Ele está só com uma animação, rodando as rodas. Mas ele está parado no mesmo lugar. Então, quando você coloca o texto e insere até o final, você não precisa ficar cortando o texto nem modificando. Por quê? Porque o carro está fixo. Porque o carro está fixo. É só uma impressão que o carro está andando. Você verá agora. Olha lá. Na verdade, esse carro está parado e está tendo uma animação no fundo, rodando a paisagem lá no fundo e rodando apenas rodas do carro. Então, como é uma animação, o texto vai ficar fixo. Você não precisa trabalhar o texto. Agora, eu vou pegar uma cena mais difícil. Eu vou pegar essa bailarina aqui. Segurei com o botão esquerdo do mouse, arrastei para a linha de tempo, está aqui. A bailarina, ela está em movimento. Olha lá. Agora, eu quero colocar o texto em cima da cabeça dela para dar um nome para essa bailarina. E quero que o texto acompanhe ela até o final aqui. Aí, já é um trabalho mais difícil. Porque se eu pegar esse texto aqui, eu vou mostrar para você. O texto fixo não vai dar certo. Olha lá. Está parado o texto. Por quê? Porque a bailarina está em movimento. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou... Eu gostei desse texto aqui com o balãozinho. Eu gostei. Então, eu vou copiar ele e colar aqui para a bailarina, tá? E vou ajustar aqui no tamanho do vídeo. Vou aumentar a escala aqui embaixo para facilitar o trabalho. Porque aí você vai precisar de uma aproximação para você fazer o que eu vou mostrar agora. Já vai se inscrevendo no canal e apertando o sino. Você vai assistir várias videoaulas comigo. Não só do Movave Video Suite 2020, mas também do Movave Video Editor Plus, que tem aí da aula 1 até a 25, se eu não me engano. Mas vai ter mais aulas, tá? E vai ter de outros editores de vídeo também, como o Filmora, o Fantasia, o PowerDirector, entre outros editores de vídeo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui que o texto está selecionado? Você vai selecionar os dois. O texto e o vídeo. Porque você não pode fazer a divisão por parte. Vou mostrar agora. Vou clicar aqui no vídeo. Vou clicar agora... Apertar, desculpa, o botão Ctrl. Aperta o botão Ctrl do seu teclado. Agora, você vai dar um clique no texto também. Pra quê? Pra deixar os dois selecionados, tá? Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um corte. Fazer um corte pequeno. Deixa eu aumentar um pouco mais a escala. Pronto. Ó, você vai fazer um corte. Mais ou menos aqui, ó. Conforme ela movimentou lá, ó. Corta com a tesoura aqui. Aí, você faz outro corte, mais ou menos do mesmo tamanho. Não precisa medida, não, tá? É no olhômetro mesmo, tá? Mais ou menos conforme o movimento dela lá, ó. Mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Você vai dividindo as cenas juntamente com o texto. Vai assistindo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ficar muito legal. E eu vou dividindo aqui, ó. Mesmo tamanho, texto e a cena, que é o vídeo. Eu criei um outro canal só de vlog. Regina Ferreira Vlog. Vocês estão convidados a conhecer, tá? Caso vocês gostem disso, né? E os cinco aqui de tutoriais, dicas, tecnologias, software, produtos financeiros, tá? Pra não misturar as coisas, né? Se você gostar desse vídeo, no final, se você puder deixar um like, eu fico muito, mas muito agradecida. Porque aí vai me incentivar a trazer mais vídeo-aulas pra vocês, tá? Outra coisa que eu vou dizer. Cada vídeo que eu apresento aqui no canal, tem na descrição dos vídeos um link que leva direto ao site do fabricante de cada produto. E você compra com segurança e oferta, já que o canal tem patrocínio, tá? Então, se você quiser comprar o Movave, cada vídeo do Movave tem um link na descrição. O Filmora também tem um link na descrição dos vídeos aí. Então, vamos lá, ó. Eu vou clicar aqui no final, vou apagar, porque a menina já foi embora, já desapareceu da cena. Eu vou clicar, deletar essa cena aqui do final. Pronto, já tá ótimo até aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou no início aqui, ó. Esse texto aqui, eu vou dar dois cliques nele, ó. Olha onde ele tá, eu vou arrumar. Eu vou clicar nesse balãozinho aqui, vou arrumar. Tá muito grande esse balão, né? Mas deixa assim, senão vai ter que mexer em todos. Deveria ter arrumado antes, mas tá bom. Vai ficar assim mesmo, senão eu vou ter que mexer em todos, porque eu cortei já agora, não adianta mais, né? Bom, vou pegar esse texto aqui, vou diminuir um pouquinho, porque tá muito grandão. Pronto, vou colocar aqui, bem aqui no meio. Tem uma reguinha aqui, ó. Tá vendo que aparece? Pra dizer se tá no lugar certo ou não. Pronto, você só soltar. Aí você clica, aplicar. Primeiro você vê se o balãozinho tá no lugar certo. O balãozinho tem que tá aqui, direcionado pra cabeça dela, tá? Aplicar. Agora você vai pro próximo, dá dois cliques. Aí você vai arrumar o balãozinho de novo, ó. Direcionando pra cabeça da mocinha. Pega a letrinha, coloca lá dentro. Se você achar que a letra tá muito grande, você diminui. Eu vou deixar assim mesmo, é só pra mostrar o trabalho pra vocês. Aplicar, não esquece de clicar em aplicar lá em cima. Vai pro terceiro. E vai fazendo isso, pessoal, manualmente, ó. Pedacinho por pedacinho, você vai fazendo isso. Tá? É um pouquinho trabalhoso, mas dá muito certo. Aplicar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer em todos isso, ó. Eu vou arrastando, ajusto o balão. Conforme ela anda, o balão vai andar junto. Vocês vão ver aí no final do vídeo como é que vai ficar. Ó, a bolinha eu tô colocando aqui, a bolinha do balão, tô colocando em direção da cabeça dela. Ó, a bolinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. Aplicar. Pro vídeo não ficar muito longo, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em câmera rápida. Porque senão o vídeo vai ficar aí de 30 minutos. Tá? Então, eu vou colocar em câmera rápida, vou colocar uma música agora no fundo. Pra não ficar cansativo o vídeo pra vocês. Aí, no final, eu vou voltar aqui e mostrar como que ficou o resultado final desse trabalho aqui, tá? Vai apertando o sino aí no canal. Se inscreve primeiro e aperta o sino pra você não perder as outras videoaulas que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Não se esquece do like, eu agradeço demais, demais. E outro detalhe importante. No final do vídeo, se você quiser comprar o programa, o link tá aí embaixo na descrição deste vídeo, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar em câmera rápida aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.